Bom dia, meu nome é André, eu faço parte da Robótica Sustentável, a gente é uma startup de inovação e educação e eu de Nucleito, a gente está aqui para falar sobre como a Robótica Sustentável é uma abordagem e a Robótica Sustentável começa muito nesse princípio de ter materiais reciclados e lixo eletrônico como forma de a gente possibilitar essa fabricação de projetos de robótica e esses projetos de robótica estão relacionados aos fundamentos da robótica que é a mecânica, a eletrônica e a programação e a Robótica Sustentável traz isso através dos resíduos eletrônicos que a gente capta através do próprio resíduo, do reaproveitamento desses resíduos sólidos para possibilitar essa transformação vou mostrar aqui para vocês como começou essa história na reportagem da Globo produção, produção, a reportagem e aí vocês vão ver um vídeo de como começou esse projeto e como é que foi criado o Dino Clayton que é o nosso mascote da Robótica Sustentável será assim que com algumas caixas de papelão algumas peças usadas de um computador que não funciona mais daria para construir assim um robô? dá sim esse é o toque de mestre do professor André Cardoso ele criou um projeto de robótica usando materiais que iriam para o lixo começou a chegar tanto material reciclável na escola que o projeto foi ampliado para aula de artes a reportagem é da TV Verdes Mares, nossa parceira em Fortaleza meu nome é André eu sou professor do laboratório de ciências e dou aula no colégio Dom Helder Câmara na escola pública regular em Fortaleza e Ceará eu sou formado em ciências biológicas pela Universidade Federal do Ceará inicialmente eu não tinha pretensão de ser professor mas ao longo do mercado de trabalho e os projetos extracurriculares que eu vim participar na escola eu comecei a me apaixonar pela docência estou há oito anos trabalhando como professor o que mais me motiva a ser professor é a capacidade de poder dialogar com o aluno poder fazer com que ele aprenda cada vez mais isso faz com que a gente tenha uma felicidade em poder ensinar eu trabalhando no laboratório de ciências percebi que os alunos tinham um apreço pela robótica e a robótica é muito cara então eu utilizei materiais reciclados inicialmente para poder trabalhar com a robótica mais inclusiva então os alunos começaram a gostar e desenvolveram o trabalho de robótica sustentável na escola aqui no laboratório a gente usa garrafa PET, papelão, canos de PVC trabalhamos com todo tipo de material reciclado e lixo eletrônico, lixo eletrônico a gente utiliza gravadoras de DVD DVDs players o mais surpreendente é ver os alunos poderem criar diversos projetos dentro da área da robótica porque com materiais reciclados eles ficam livres para ter criatividade de produzir os próprios projetos no começo nós buscavamos material reciclado e lixo eletrônico nas casas dos alunos depois de um tempo quando o projeto foi começando a ser conhecido pela escola parte da comunidade está deixando material reciclado dentro de uma área destinada a materiais reciclados e lixo eletrônico para que a gente possa trabalhar na robótica sustentável antes eu andava na rua, vi um papelão, coisa jogada no lixo e não dava nem atenção hoje eu passo e vou aproveitar esse papelão na vontade de pegar, levar pra casa, trazer pra cá o projeto robótica sustentável ele tem alunos de nono ano a terceiro ano do ensino médio nono ano eles começam com a faixa de 13 a 14 anos e vão até o ensino médio que são de 17 a 18 anos o aluno ele tem um desenvolvimento das disciplinas de matemática, física e biologia ele começa a desenvolver capacidades teóricas e práticas para aplicar isso em sala de aula assim o projeto ele começa a ter frutos e benefícios nas notas dos alunos antes eu tirava minhas notas que só eram 5, 6, agora que eu vim pra cá melhorou muito melhorou 8, 9, não sai daí o projeto também beneficia os alunos a procurarem um mercado de trabalho de forma que eles vão buscar algo que mais se aproxima do projeto quando eu comecei a ter aulas aqui no laboratório de ciências eu ainda não sabia o que era que eu queria pro meu futuro assim, eu não tinha esse caminho traçado e depois quando eu conheci a robótica e a eletrônica também foi que eu me apaixonei assim e agora eu não quero outra coisa pra minha vida mesmo utilizando materiais reciclados a gente ainda tinha muito excedente então a partir de 2018 a gente conseguiu esse material excedente foi transformado em arte foi criado um novo projeto a arte sustentável desenvolvemos a arte através de material reciclado que era o resto ou excedente da robótica que era deixado pela comunidade o lixo dos outros é o nosso tesouro sabe a gente cria, faz várias coisas tanto na arte quanto no artesanato com as cadeiras, com os bancos tanto como profissional, porque você vê meninos e meninas que estão aqui na escola que querem estar aqui presente evoluindo, crescendo e aperfeiçoando dentro da sua qualidade, da sua especialidade e também a gente consegue ver o trabalho que é desenvolvido os meninos aqui tem um trabalho em equipe consegue fazer o trabalho de colaboração conseguem crescer e ter uma visão mais profissional tem gente aqui que já pensa algo mais em relação a questão das artes então é muito enriquecedor saber que não é só cuidar dos alunos aqui na escola mas quando estiverem saindo da escola o que eles vão fazer uma contribuição pra isso Exposições a gente já conseguiu em um grande shopping da nossa capital Fortaleza a aprovação do projeto em um evento internacional no Rio Grande do Sul então uma coisa que começou do nada está se tornando uma coisa grandiosa Minha dica de toque de mestre é que os professores não desistam que eles tenham a coragem e a possibilidade de acreditar no aluno porque quando você acredita, você faz a diferença o aluno começa a acreditar em si mesmo e começa a ser protagonista de um projeto que parece ser simples mas ele cria dentro do aluno a expectativa de ele ser grande Parabéns André, lindo seu projeto, incrível o trabalho dos alunos Essa reportagem foi feita depois que o André escreveu pra gente aqui do Como Será Ai gente Foi assim com muito orgulho que eu recebi essa história da reportagem do Como Será Como professor de escola pública O meu maior sonho era entrar no Como Será Porque é um dos programas que faz a gente enxergar o diferente Faz a gente acreditar no futuro E assim, foi com muito orgulho que eu entrei nesse programa, fiz essa reportagem E começou a robótica sustentável Ela vem desde 2016 Com essa abordagem, make, assim Mas a gente não sabia que fazia isso A gente começou com um projeto de educação na escola pública E ela passou pra um outro nível Foi crescendo e foi evoluindo Isso é consequência de trabalho Foi um trabalho conjunto Tanto comigo e com os meus alunos Isso está muito relacionado principalmente à história desse rapaz aqui É o João Vito O João Vito, ele me acompanha há três anos A robótica sustentável não começou com ele Mas ganhou impulso com ele Ganhou impulso que a gente crescer em conjunto Não foi o André Cardoso como professor Foi um conjunto de pessoas Que acreditaram naquilo dali Uma parte disso fala do João Vito Que o João Vito, ele é um aluno Ele mora numa favela chamada Inferninho Que é uma comunidade em Fortaleza Ele mora perto dessa comunidade Uma comunidade muito carente E ele estuda nessa escola pública do Helder Câmara Só que aí ele acreditou A gente se conheceu Eu era professor subtemporário dessa escola Hoje ainda sou Ainda estou lá nela como projeto Mas com outra participação E aí nós dois juntos A gente conseguiu montar essa equipe aí 20 alunos de escola pública Que não teriam voz e vez Eles não teriam oportunidade de estar onde estão Eles acreditaram no projeto E isso é muito importante até para a nova educação Quando a gente fala de nova educação A gente tem que pensar Que a gente não pode fazer aquilo por obrigação A gente tem que fazer aquilo por amor A gente tem que mostrar Esse amor e essa paixão para o aluno Porque senão perde tudo E começou realmente Começou realmente a mudar a robótica sustentável Quando eles entenderam isso E eu entendi isso Nem eu estava acreditando no que estava acontecendo E quando a gente juntou todo mundo E todo mundo começou a participar Aquilo ali virou uma família E aquilo ali virou educação Educação 4.0 Educação do futuro Hoje o João Vitor Ele começou a crescer junto com a gente E possibilitar um crescimento profissional dele Ele apareceu na reportagem E hoje ele já foi palestrante Campus Party Na CP Brasília E hoje ele é aluno de mecatrônica industrial no IFCE Então hoje eu digo que a robótica sustentável Ela fez filiações e projetos de vida Porque hoje ela mudou a realidade do João Vitor Ela mudou a realidade constante dos meus alunos E a minha também E como isso aconteceu, né? Como tudo isso aconteceu Foi mágica? Foi alguma coisa? Não, a gente começou principalmente do lixo O Brasil hoje Ele é um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo Isso porque a gente é muito consumidor de material eletrônico E a gente quer isso Porque realmente melhora a nossa vida Melhora o nosso bem-estar Agora, isso fez com que Na verdade, isso Se tornasse um problema Porque lá no nosso bairro Aconteceu de que tinha muito resíduo eletrônico E ninguém quer ficar com esse resíduo Ninguém E é um resíduo perigoso, né? Porque ele descartado de forma inadequada Ele contamina os solos por metais pesados Principalmente no caso chumbo Mercúrio Algum estânio Então, esse material aqui Ele é complicado de ser degradado E as pessoas não pensam Não param pra pensar no descarte correto dela Hoje a gente transforma esse resíduo totalmente Hoje a gente capta ele E essa captação começou na própria escola Eu digo que a robótica sustentável hoje é uma startup Mas a gente não tinha pretensão de ser uma startup A gente começou cedo Mas a gente não imaginava Então, isso foi transformando a realidade O lixo eletrônico hoje Ele é um problema pras empresas E isso gerou E é um problema local Quem aqui já não viu uma TV jogada na esquina? E aquilo ali Tava lá Você viu dias e dias passando E é uma tecnologia Gente, é uma tecnologia Extensa Tem fonte Tem smart TV ali Tem um computador dentro daquela TV E hoje as pessoas não sabem O potencial daquela tecnologia A gente joga a tecnologia fora E isso fez com que a robótica sustentável hoje Claro, o Dinocleiton Que é esse dinossauro robótico aqui Ele é formado de lixo eletrônico Que a nossa base A base da robótica sustentável Está nos resíduos E aí como trabalhar com esses resíduos Possibilitar esses resíduos Essa transformação Fazer com que esse resíduo deixe de ser lixo E se transforma em tecnologia Então a gente fez um trabalho na comunidade A comunidade Jardim Guanabara Que é onde fica a sede da robótica sustentável Na escola pública E fez a transformação daquela comunidade A gente possibilitou Converter esse lixo em tecnologia Em educação E hoje é o nosso lema A gente pegou uma coisa que tinha Assim, em excesso dentro da nossa comunidade Que é o que? Papelão Em que em todo canto Em todo canto você vai ter papelão Eu tive aqui problema de pegar papelão aqui na campus Mas aí eu tinha duas opções Ou eu pegava os lixos de papelão Ou eu fui lá no supermercado e pedi E eles são muito solícitos Eles dizem, você quer papelão? Está aqui papelão E hoje a gente trabalha com papelão Assim, na maior facilidade A gente pega esse papelão Junto com o lixo eletrônico E a gente transforma na robótica sustentável Nas brincadeiras que Hoje a gente está na Robotic Campus Fazendo oficina a partir de 1,5 Eu acho que é 1,5 Ou é 3,5 E a gente vai estar nessa Mostrando para as pessoas Como a gente pega esse papelão E transforma em robótica E isso daí foi a chave Do nosso mindset Foi a chave da transformação Foi a chave que fez com que a gente interligasse tudo Educação, tecnologia, sustentabilidade E juntasse tudo isso na robótica sustentável Fazendo com que hoje a gente Tivesse os princípios dela Da robótica sustentável Que princípios são esses, André? Educação, em primeiro lugar Porque hoje a gente tem que Para transformar a nossa sociedade Não vai ser através Da força física Sim, da educação Da transformação mental Da habilidade de a gente convencer as pessoas De forma carinhosa, amorosa Isso a gente faz através da educação E a gente faz isso mostrando Como é bonito Como é simples Ser tecnológico Utilizar a tecnologia a nosso favor E isso faz com que a robótica sustentável Ela utiliza esses materiais Para esses princípios educacionais Solidariedade Trabalhar o indivíduo Trabalhar a coletividade Trabalhar a reciclagem Educação ambiental Educação tecnológica Outro princípio é a sustentabilidade Eu digo que Para um aluno meu ser da robótica sustentável Ele tem que ir para um lixão Ele tem que ir Para um local onde tem resíduo Isso é prova viva Eles não gostam, às vezes Porque não é uma coisa cotidiana deles Mas eu faço com que eles vejam a realidade Até aluno de escola pública Ele é privilegiado Ele tem uma casa Ele tem uma escola Ele tem acesso à informação Mas um aluno Uma pessoa que é um catador Ele não tem isso Ele não tem oportunidade Mas ele faz só o melhor trabalho da sociedade Que é você trabalhar com resíduo E converter esse resíduo em algo brilhante Então a gente tem esse trabalho A robótica sustentável Tem um princípio sustentável Muito forte A gente fez uma economia criativa dentro do bairro Onde a gente trabalha com os recicladores De resíduos sólidos E os de resíduos eletrônicos Fazendo com que criem uma economia relacionada A robótica sustentável Onde a gente recebe o resíduo de doação Faz uma triagem dela Faz o upcycling quando tem muito excedente Mas faz com que cada pessoa ganhe Eu ganho no sentido de continuar com o projeto O reciclador ganha Porque ele vai receber aquele material convertido em ferro Plástico, placa, componentes eletrônicos, fios, cobre O reciclador de lixo eletrônico também vai ganhar Porque ele vai se livrar daquele resíduo Que não é interessante para ele Então tudo isso está ligado com o princípio da robótica sustentável Outro é a inclusão social Isso a gente tinha desde o princípio Não adianta você fazer educação Se ela não é transformadora Se ela não toca nas pessoas Se ela não chega para o... Ela não muda a realidade das pessoas E a gente disse assim Não, é um princípio da robótica sustentável mudar as pessoas É um princípio de... A gente não ficar num estado de latência E sim num estado de atividade De mudança social E a gente faz isso através... Não só de escola pública A gente vai nas comunidades carentes E leva essa tecnologia Esse maker Porque o maker parece até meio elitista Só pessoas que têm detenção daquele conhecimento Não, o maker está lá na favela Está na comunidade Está lá onde precisa estar E a gente está lá também A gente faz isso A gente faz isso como inclusão tecnológica E a gente não faz só doando, não A gente faz também educando Essa doação, ela não foi só uma doação Por ser uma doação Ela foi uma doação Que a princípio foi uma maratona educacional De oficinas Dentro da comunidade Jardim Guanabara Na escola Onde a gente pegou mil alunos E fez essas oficinas E esses mil alunos conseguiram Não chegou a tanto Mas chegou a A gente conseguir produzir Muitos carrinhos Que a gente doou Esses carrinhos eletrônicos Baseados em lixo eletrônico Para comunidades carentes Para, no caso, foi o Vilha Velha Que é lá em Fortaleza, Ceará Então, assim A gente pegou alunos De escola pública Que tem uma escola E a gente disse assim Vocês vão transformar Fizemos as oficinas Educamos esses alunos E o produto desses alunos Transformaram o Natal De crianças carentes Crianças com Que não imaginavam Que ia receber esse presente E a gente fez parcerias Fez A inclusão Ela não é só relacionada A quem a gente está Atingindo Também A quem A gente está Possibilitando Parceria E a gente fez Com a Polícia Militar De Fortaleza E juntos A gente fez essa ação Para crianças Dessa comunidade E a gente também Partiu para o empreendedorismo Um princípio Esse é um princípio Recente Nosso Onde a gente criou A primeira empresa De escola pública Municipal Vixe Já Vai demorar Que é a RoboFest É uma empresa Dos meus alunos Que elas Foi criada Na escola pública E isso assim Foi Foi Uma mudança De vida Hoje a gente Eu trouxe a RoboFest Ela fica lá São os modelos Estoura Balão Que fica acontecendo Perto da Roboticamp E É uma possibilidade De transformação Para eles A gente Embarcou Nesse princípio Do empreendedorismo E hoje A robótica sustentável É uma startup De inovação É educação Então os motivos Foram bem claros Resíduos E o custo Hoje a robótica É caro Então a gente faz Com que a gente Quebre essa questão E faz com que A robótica Seja inclusiva E a gente parte Por muito Desse processo De educação Que é o desenvolvimento Do raciocínio lógico Percepção Coletividade Aprendizagem Criativa Que faz com que A gente Entre em outras Em outros Arcabouços Não é só Faça você mesmo O maker É você Essa interdisciplinaridade Relacionada ao steam Ciência Tecnologia Engenharia Artes e matemática Fazendo com que Essa transformação Ela seja total Pela própria cultura Maker E está ligado E está muito ligado Também A transformação Educacional Ligada a projetos Hoje a gente Trabalha com projetos Educacionais Onde a gente Não precisa ter Aquela avaliação Tradicional São avaliação Dedicada A interdisciplinaridade E a contextualização Daquela aprendizagem Mesmo Aplicada na vida real Então a gente Faz isso através Por exemplo Num robô andador Num tanque Onde ele vai Ver diversos princípios Da realidade Mecânica Eletrônica Programação Relacionada a isso E a gente Está muito Nessa questão Porque hoje É a realidade Hoje O mundo Ele quer isso Ele precisa disso A gente vai ter Um salto Tecnológico Que vai fazer Com que a gente Tenha que mudar E isso vai Estar muito relacionado A indústria 4.0 Que leva Novos conceitos Da cultura Maker Do pensamento Computacional A aprendizagem Por projetos Resolução De problemas Criatividade De inovação Isso é muito importante Porque hoje A gente não está procurando Profissionais Que tenham Hard screens A gente está procurando Pessoas que tenham Soft screens Que é Inteligência emocional Pessoas que têm Capacidade de trabalhar Em conjunto De falar com pessoas De ter Inteligência emocional De superar Problemas Dificuldades Que não se desesperem Porque a tecnologia É muita informação Hoje o conteúdo A gente tem Eu digo que O técnico Agora ele perdeu Para o Google Porque você Bota lá Quero soldar Tal componente De tal maneira Deu problema Em tal componente Você acha lá Você tem um data sheet Agora a gente tem Que superar A gente tem Que ter criatividade Isso é um profissional Do futuro E isso é uma necessidade Que o futuro Nos faz Ao ponto de a gente Ter que se cobrar A também mudar E passar isso Para as pessoas A robótica sustentável Faz desse princípio Levar todos Esses fundamentos Para a educação 4.0 A educação Do futuro E levar Para as escolas Bases Hoje a gente Trabalha com Dois tipos De público As escolas E as empresas André Por que trabalhar Com empresas A gente consegue Falar com a empresa E dizer assim Olha Você tem resíduo E esse resíduo Ele além de poluir E além de Lhe ocupar espaço A gente vai Transformar Esse seu resíduo Em impacto E hoje a gente É empreendedorismo De impacto social A gente pega Aquele resíduo E transforma Em reeducação Nosso lema Transformamos Lixo em educação Para que as empresas Tenham consciência E possam agora Educar as pessoas Educar até Os próprios funcionários Porque nem os próprios Funcionários das empresas Estão preparados Para essa Nova educação Então a gente Faz essa Mudança E a gente Essa mudança Ela vem muito Do nosso pensamento Ela vem muito Da nossa realidade Vem das necessidades Do futuro E como é que Isso pode ser aplicado Na minha escola Na empresa Tu poderia passar Por favor O vídeo Sem ser o do Inovar para que O outro vídeo Por favor Ele Vocês vão ver Como é que a gente Aplica Dentro da vida Da realidade Não está É o outro Sem Sem Marina Passa aí em cima Maria Maria Passa aí em cima E aí O Amarelo É o Eu acho Música 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 Então assim, hoje, vocês perceberam nesse vídeo como é que a gente aplica, né? Isso é uma escola particular. A gente pega no papelão, pega no resíduo mesmo, que são gravadoras de DVDs. Então a gente não tem medo. A gente encara isso como uma mudança. E a gente faz com que as pessoas entendam essa aplicação. Vocês perceberam que a gente valoriza muito o material reciclado, como isso é construído. E também valoriza a questão do SIM. Porque ele tem que entender por que a bateria funciona, positivo e negativo. Por que tem que ter aquela tecnologia relacionada dentro daquele carro elétrico. Por que tem a engenharia da parte mecânica e estrutural, da suspensão das rodas, dos eixos. Ele tem que estar ligado à arte. Porque sem ele se apropriar daquele projeto de forma de pintura, de caracterização dele, ele não sente parte daquele projeto. E tem que estar relacionado à matemática, com todas as questões matemáticas de estrutura. Então tudo isso está interligado, está na maneira de a gente aplicar. E a gente aplica muito isso dentro da escola através do diferencial nosso, que é a modelagem, da eletrônica, da programação. Que a gente também está sempre usando software livre para possibilitar esse alcançar da robótica sustentável. E uma coisa que faz com que a gente esteja aqui é saber trabalhar com mídia, saber trabalhar com eventos, saber trabalhar... Por quê? Porque não adianta, se a gente continuasse a esconder esse projeto, ninguém ia conseguir multiplicar esse projeto em outros lugares. Ninguém ia possibilitar conhecer esse projeto para o mundo. E não é uma questão pessoal, é uma questão de projeto, de vida. Então a gente quer transformar. Se eu quero transformar, eu tenho que mostrar para as pessoas que esse projeto é legal, que eu tenho que participar de eventos, eu tenho que mostrar como é isso. Porque a gente só vai mudar a realidade se a gente estiver na realidade. A gente não muda a realidade se a gente estiver sonhando, pensando... Ah, mas eu queria mudar dessa maneira. Você querer não é você fazer. E você tem que fazer, você tem que transformar. Então a gente vai lá e faz. E isso é o nosso diferencial. Principalmente porque a gente faz uma coisa que, além do fazer, é acreditar. E a gente acredita principalmente nos nossos alunos. Que é uma coisa que o professor hoje tem medo. Mas a gente precisa acreditar. Porque quando a gente acredita naquilo, no nosso coração, a gente faz com que aquilo aconteça. E a gente, além de acreditar nos nossos alunos e na educação, a gente acredita no simples. E que ele é eficaz. Que ele é real. Que ele faz a transformação. Ele faz mudar aquelas engrenagens sociais. Faz criar a concepção diferente. Ele faz o simples, faz com que as pessoas percebam que aquela alta tecnologia não é uma coisa do outro mundo. É uma coisa da nossa realidade. Faz a gente acreditar que o simples é eficaz e capaz de a gente transformar as pessoas. E acreditar no ser humano. Essa é a diferença da robótica sustentável. Obrigado. Quem quiser perguntas, eu não sei. Oi? Contato? O contato. Eu quero fazer o convite aqui a vocês. A gente vai estar na Robot Campus. Tem uma oficina minha toda tarde e à noite. Acho que da tarde para a noite. Acho que no horário de 1h30, 3h30, acho que isso chega até 6 horas. Quem quiser, eu vou estar fazendo duas oficinas. O carrinho elétrico e o carrinho de balão. A propulsão A. E a gente também vai estar com a arena de robôs de competição da RoboFest, que é dos meus alunos, aqui para as pessoas conhecerem. Aqui é o meu contato. Quem quiser curtir nosso Instagram. Aqui é o Dinocleito, nosso mascote da robótica sustentável. E quem quiser nos acompanhar. Quem tiver dúvida, pode me perguntar. Eu vou estar aqui. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui.